A AgriShow Conecta no ar trazendo mais uma rodada de entrevistas para você aqui no nosso canal digital. E hoje o nosso assunto é sobre o papel das mulheres cooperativistas no agronegócio. E eu vou falar com uma especialista no assunto, Luciana Martins, especialista em cooperativas. Seja muito bem-vinda ao nosso canal digital, Luciana. Fala pra gente qual é o papel da mulher nas cooperativas do agro e qual a diferença que ela causa no nosso setor. Isso, é um prazer poder falar aqui. Está numa feira tão linda quanto a AgriShow, né? Trazendo aí eventos para as mulheres cooperativistas. E eu falo que o papel da mulher dentro das cooperativas é conseguir trazer mais tecnologias, mais gestão. Então você vê mulheres exercendo papel no conselho, mulheres presidindo cooperativas, mulheres fazendo a diferença em todo o processo da agricultura. Então não está sendo diferente também em cooperativas. E eu acho que ela vem trazendo esse desenvolvimento, trazendo para o agronegócio um pouco do que ela já faz no campo. Você vê mulheres dentro da parte de RH, dentro da parte de finanças, nas suas propriedades, conduzindo com maestria. E agora ela passou para dentro da cooperativa. E quais são os benefícios de fazer parte de uma cooperativa? A gente vê que são várias ações, né? Não só na parte de gestão, mas também no desenvolvimento pessoal das mulheres, não é mesmo? Isso. É importante ressaltar que a cooperativa, quando ela tem um núcleo feminino, você percebe isso muito forte no sul, algumas grandes aqui no centro-oeste também, em Minas, fazendo a diferença, onde elas promovem o núcleo feminino, elas fazem desenvolvimento, tanto na parte de combate ao câncer, elas fazem com as mulheres um processo de profissionalização no campo. Então elas trazem capacitação, treinamento, desenvolvimento. Então você vê que quando a mulher, ela cria um núcleo feminino na cooperativa, ela consegue trazer a evolução para toda uma cadeia. E isso é muito bacana. E você vê que é um movimento que está acontecendo em todas as cooperativas. Núcleos femininos que são mais tecnológicos, núcleos femininos que são para a agricultura familiar, que eu acho que é muito importante, mas que todos têm o objetivo de desenvolvimento, de capacitação, de treinamento. É interessante você falar sobre tecnologia e a gente vê que as cooperativas, elas se unem para visitar e conhecer as tecnologias, como acontece aqui na AgriShow, né? Você pode falar sobre essas ações que não só em visitas de feira, mas também assim no compartilhamento de conhecimento, né? Como isso funciona? Como funciona essa gestão dentro das cooperativas? Isso. Você percebe até, né? Uma feira como essa, a gente tem grandes cooperativas expondo aqui, né? Com os seus espaços. A própria Ocesp, eu falo que conglomera, as cooperativas fazem, as suas comitivas trazem ônibus para cá. E aí quando você vê as pessoas caminhando, né? Você vê as pessoas visitando, o que esse produtor busca? Esse produtor está vindo aqui saber o que ele pode fazer diferente na porteira para dentro. Qual é o nível de tecnologia que ele pode ter acesso, que vai melhorar a produtividade, que vai melhorar a eficiência, vai melhorar a gestão financeira. Então você vê pessoas que estão aqui, que as cooperativas promovem isso, que às vezes eles não teriam condição de vir sozinhos. As comitivas das cooperativas, elas promovem que a gente consiga ter a mesma equidade entre o grande produtor, o médio e o pequeno. Você poderia deixar um recado para as mulheres que ainda não fazem parte de uma cooperativa e quais são os passos até para iniciar uma cooperativa na região? Isso, eu acho que primeiro você tem que entender qual a cooperativa que está ao seu lado, né? Estude a melhor cooperativa, aquela que tem o mesmo propósito, os mesmos valores que você. Busque fazer o autocoperar, então se cooperar a essa cooperativa, onde que você pode ser, assim, agregar dentro do processo. Então eu falo, onde tem uma cooperativa, eu tenho um índice de desenvolvimento humano maior, isso já é comprovado, foi feito pesquisas. Eu tenho regiões que a cooperativa é a maior empregadora, ela é a que leva a instituição bancária, ela é o único supermercado, ela é o único posto de combustível. Então, assim, regiões onde a gente não teria um grande desenvolvimento, que se instala uma cooperativa, você vê aquilo acontecer, o desenvolvimento, aquele circunstante. Então, mulheres, venham fazer parte das cooperativas. Eu, há 18 anos, fui picada pelo bichinho do cooperativismo e sou entusiasta do tema. Eu acho que a cooperativa, ela leva desenvolvimento e eu acho que é isso. Vem pra cá você também, assim, fazer parte das cooperativas. Luciana, muito obrigada por participar aqui do nosso canal digital. Eu que agradeço. Eu falo que vir na AgriShow é você ter o termômetro de como está o nosso agronegócio. O nosso agronegócio está decolando, ninguém segura esse segmento no país. Tá aí, dicas de ouro pra você. Acesse muito mais notícias e entrevistas no site www.digital.agrishow.com.br. Eu fico por aqui, Valéria Benites. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.